Meus amigos, mais uma vez com vocês para falarmos de política. Nesse momento eu gostaria de agradecer a todas aquelas pessoas que foram às urnas e votaram no 15888 do Tocano. Foi um trabalho muito difícil, foi uma eleição complicadíssima e nós não obtivemos êxito, nós não ganhamos a eleição. Mas foram cinco mandatos que eu exerci na Câmara, todos eles fazendo um trabalho que eu entendo ter sido muito bom. Se não fossem esses trabalhos muito bons, nós teríamos com certeza perdido muito antes essas eleições. De qualquer maneira, foram cinco mandatos e eu os exerci com a maior responsabilidade, com a maior respeitabilidade com a sociedade. E infelizmente esse ano não obtivemos êxito, mas a política é assim. E a voz do povo é a voz de Deus. Nesse momento o povo entendeu que eu não devia ser reeleito e tudo bem. Quero dizer que eu não pararei com a política, nós continuaremos trabalhando com a política. Quero agradecer ao meu grupo, dobro é muito antigo. Se não fosse esse grupo eu não estaria até hoje como vereador, continua até 31 de dezembro como vereador. Quero dizer que Deus escolheu para mim, determinou para mim um outro caminho, uma outra situação. E eu só tenho a agradecer a ele e aos meus amigos por esses anos que eu estive como vereador. Foi uma eleição muito difícil que eu não venci, mas eu acho que a cidade no seu total gerou, ganhou, lucrou. Fez uma renovação na Câmara, que a gente vai poder avaliá-la, essa mudança daqui a um tempo. Mas de qualquer maneira o que a sociedade queria, fazer uma mudança da sua maioria, aconteceu. Eu quero parabenizar aqui o Dedê, o da Ponte e o Maurício Lopes que conseguiram essa reeleição. E ao Dr. Luiz Ribeiro, que já foi indicado também como vencedor a prefeito pelo PMDB em Teresópolis. Agradeço a todos, que Deus abençoe a todos nós e que nos dê um futuro melhor na cidade e pessoalmente para cada um que tenha sucesso nas suas vidas. Um grande abraço.